Estamos em outro jogo, agora é a hora de Tyrants Go! Salve, salve meus Hoopers, tranquilidade família! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje mais um reactzinho E vocês já sabem pelo título, um duelo hoje muito interessante, já chega amassando o like Se você é novo por aqui ou acompanha os vídeos, não é inscrito no canal, mano, já se inscreve se você é Hooper, curte basquete Tá começando agora, você tá em casa E hoje minha família, nós vamos reagir ao Pitch Jam, Nike Pitch Jam Que ainda é, mano, a continuação daquele torneio da Nike, Nike YBL Que a gente acompanhou aí no último mês, que é o principal torneio de times, de clubes dos Estados Unidos Durante aí o verão, as férias, que os moleques não tão na escola, não tá tendo um campeonato de high school Se formam aí vários times, alguns até super times, e é o caso de Stry for Grainers Que é o time de AEU, do LeBron James, que conta com o Bryce James E eles enfrentaram Cameron Buzer e Caden Buzer, filhos de Carlos Buzer Gêmeos jogam muito, o Ken Buzer, inclusive, família, foi o MVP da Copa do Mundo Sub-17 Acho que é isso, mano, pela seleção americana AJ Daibansa tava lá, Tyron Stokes também tava lá Destruíram, estarão todos hoje nesse react O Pitch Jam, como eu falei, é a continuação Os melhores times do primeiro circuito da Nike YBL vão pro Pitch Jam Então só sobraram os melhores, os mais bravos, os melhores times dessa molecada aí, Sub-17 na gringa Vamo que vamo, como eu falei, amassa o like Se dá o som e vamo pra mais um react, meus upers Let's go! Então vamo que vamo, meus upers Relaxe, agora pegue seu almoço, sua janta, o seu lanche, seu snack E aproveite esse vídeo, vamo pra mais um reactzinho de High School Basketball, minha família Mano, eu falo isso direto, mano É muito bom a gente poder acompanhar esses nex, assistir aqui, reagir junto Conhecer junto o Bryce James Olha esse, mano Esse move que ele botou na bandejola Floater Ok Off 2, de esquerdola Eu tô aqui, mano, contando os dias pro Bryce James evoluir, mano Mostrar uma evolução Treyball Aí são só os highlights, né Mas boa sequência do Bryce James ali de pontos, mano Hang time, get up Mais um passe Oh my God Timezinho do Lebron não é brincadeira, filho Só tem os puros Shooter Kabum Kabum Fora de ver só highlights que às vezes você acha que o Bryce jogou pra caramba, né Fez boas sextas, mano Teve boas Boas buckets Shooter again Cornerzinho Hey Tá, vamos começar com Oh 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 On his head Eu acho que ia falar Vamos começar com outro time Quem, Boozer? Acabou de ganhar MVP do mundo O Antium vai arrancar o ar, moleque Hey Ok, number one Número um é Bounce Boozer Bem, bem Hey, mais uma Mais duas Duas cravadinhas Kayden vai botar pra baixo também Mais uma Hey Cara, esse camisão pula muito, família Eu não sei quem é esse moleque Se alguém souber Who's number one Turnaround shot Fade awayzinho Kayden é muito bom, mano Vai botar pra baixo Moleque dancando estancado Hey É, mas ó Acho que Strife for Guinness Tomou-lhe uma Uma varetada, viu? That's too easy Bem, temos outro jogo agora Pelo que eu vi ali Eu acho que Strife for Guinness Não ganhou aquele jogo Kian Anthony Também indo aí pro seu último ano De ensino médio, família É o Anse E o time também é do Carmelo, né? Do pai dele Kian Get up Danquizinha Ei Ei Seguiu o jogo No foul To my space Caixa O Kian, mano Pelo menos nos últimos Jets Vem jogando Muita bola Cravada Cravada Tanto no Rascu Como no Guanyu, mano Daís Boa bolinha Boa bolinha Ele é mais solto, né, mano? Chama mais o jogo Que bolinha difícil, hein? That's tough Showtime Ei Todo mundo danca, mano Qualquer um que pega na bola danca Mas eu queria Eu até procurei o intuito, família Ei Jealous O intuito era ter reagido Ao full game Do Bryce Contra o Ken Buzer, né? Boa bolinha, mano Chamou o contato Mano, é muito jogador bom, família Que a gente Às vezes não conhece E daqui a pouco Tá na NBA Não consigo scout aqui Alguns, mano Não preciso nem falar Que já estamos em outro jogo Agora é hora de Tyrant Go! É muito diferente, mano Esse moleque É muito diferente Hey É um ano, hein? E o Dai Bansa também Os dois, mano Jogaram demais Jogaram demais O Dai Bansa tem 17 anos já Olha isso Os Togos tem 16 ainda Trayball Tyrant Stokes Eu boto fé que eles Que vão ser campeões Do pitch de MSN Andou, hein? Low key Stokes Fade away Trayball Os dois são muito bons, mano O Stokes, lembrando É o número 1 ranqueado Dos garotos de 16 anos E o Dai Bansa É o número 1 ranqueado Dos de 17 Trayball E jogam juntos No IEU, mano Jogaram juntos No High School, né? Eu acho que o Dai Bansa Transferiu, mano Cravada Reversa Teres virado Do Dai Bansa, hein, mano? Laranjinha Já é outro game Trayball Tá, mas nesse moleque Indie Heat Esse time é conhecidinho Ah Esse moleque é bom Esse moleque A gente assistiu ele Em um dos últimos vídeos aí, mano Ah, o jogo do Dai Bansa Foi contra ele, pô É contra Foi Jogo bom, hein? Aquele baixinho ali, mano Vocês falaram Não é Jeremy Fears O nome dele? Ai, ai, ó Misdirection Kabum Na cara Muito bom jogador, mano Muito bom jogador Só que é baixinho Ai Moleque, ele botou O Bahain Lebeck Em transição E fechou do outro lado De esquerda Passadinha mudando De velocidade Bela bola Fala que não dá pra saber Quem ganhou os jogos, mano Step back Lucky Bounce Se tiver algum moleque Que vocês conhecem aí E souberem o nome E eu não mencionar Pode falar Good pass Que o baixinho ali Eu acho que é isso mesmo Camisa 11 Jeremy Fears De muito longe Tem nem como falar Que muito espaço Com certeza ranqueado Camisa 11 E o camisão Também deve ser, mano Elite O joguinho dele, hein Elite Veio ele Uh-oh Dê um beijinho Pra cima do Stokes Come on, man Step back Cada hora Parece um novo Quando eu acho Que eu já conheço Todos os brabos Tamo em outro jogo Já, hein Eita Já começa assim Esse baixinho aí Também Uh-oh Hey Coisa linda Ih É o Jameer Jones É o Jameer Jones Eu acho que é o Jameer, mano É o Jameer Jones, mano Eu lembro que eu reagia Eu reagia a esse moleque Quando ele tinha 14 anos A galera tava hypando ele, mano Falando que ele podia ser o próximo Mike Williams aí Que ele era, mano 14 anos middle school e já botava dunk pra caramba Que nem o Mike Mas sumiu, né Nossa, fazia muito tempo que eu não via ele, mano Trayball Acho que ele tá jogando em Orlando, mano Tá indo pro último ano também de high school Tá com 17 Ah, e, 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 e Hold on Que isso, moleque Virou o Kyrie Irving do nada Jameer É o One Counter Eu reagi recentemente a ele em Orlando, mano Cookies Ele é muito bravo Bota pra baixo Bota pra baixo Come on, man Que bandeja linda, mano Muito bom também o camisa 2, hein Boa defesa Ih Ok Por essa eu não esperava Rebordunk do nada, assim Rip through Leizinha, furos na tabela Camisa 2 é muito bom, hein É outro que eu também não sei o nome Já vi bastante, mano Ei Caralho, mano Ele sobe muito, pô Pra fechar Ei GG E esse foi o nosso react, meus hoops Good hoops Good highlights Boas jogadinhas Correto Gostei, mano Lembrando Esse aí foi o primeiro dia de Pitch Jam Torneio gigante Vários caras da NBA Mano Jason Teiro Eu sei que já jogou Trae Young Michael Porter Jr. Já jogaram Jalen Brunson Shea Lose Ball Nossa, eu lembro de muito moleque Do Pitch Jam, mano Acho que o Zion O Zion Lamello Praticamente todo mundo Mano Dessa talvez aí Nova geração Jogadores que começaram no high school americano Fizeram college Estão na NBA hoje A grande maioria Eu diria que é assim 70% Jogaram no Pitch Jam Então vamos seguir de olho Se sair um full game aí De algum jogo bom Eu vou trazer pra vocês E quero sempre saber a opinião de vocês Nos comentários Sobre esses prospectos, família Mais um ou dois anos Esses mesmos moleques aí Vão estar na NBA No draft E você já vai poder falar Que conheceu E que assistiu antes aqui Valeu, meus upers Um grande abraço Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal E é Sersky